Fala meus amigos do canal Edson Trabaco Suporte, gente! Hoje eu dou uma paradinha aqui nessa paisagem bacana, né? Esse local aqui bacana, aqui em Colatina Espírito Santo. Eu sou da cidade de Colatina Espírito Santo. Um dia eu vou contar a minha história pra você, certo? E vou postar no canal aqui pra que você possa conhecer aí a minha história, beleza? Mas hoje eu vou falar a respeito de como você visualizar ali os dados do seu canal através do seu celular mesmo, através do seu YouTube Studio, beleza? Nele você consegue saber se está tendo visualizações nos últimos 60 minutos, nos últimos 90 dias, nas últimas 48 horas, até mesmo nos últimos 7 dias e assim por diante. Gente, não adianta você ficar jogando a culpa em um e em outro. Não existe canal que está ruim, não existe canal que está com problema, canal que está com defeito, não! Isso não existe! Gente, as configurações dos canais são básicas, são a configuração básica. Eu vou estar te ensinando também como você configurar pelo próprio celular. Mas isso aí, já tem vídeos meus aqui abaixo, nesse canal, ensinando você a fazer isso. E eu vou ensinar a você como você configurar canal, certo? Pelo celular, através do celular. Mas hoje eu vou te mostrar como você visualizar os seus dados do seu YouTube, do seu canal, através do próprio aplicativo YouTube Studio. Isso você vai verificar passo a passo, como que está o andamento do seu canal, como que está o desempenho dos seus vídeos e assim por diante. Você vai saber passo a passo como que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer. Se você viu algum vídeo que não teve muita visualização, você vai ter que mudar os seus vídeos, você vai ter que fazer algo diferente para atrair o pessoal. E, gente, o que atrai muita visualização nos vídeos são as famosas tubineios, as famosas capas, as miniaturas para os seus vídeos. Se você fez um vídeo de comédia, exemplo, a galinha é brava, você tem que fazer uma capa bacana para que possa atrair a atenção do pessoal na hora que eles olharem ali a sua miniatura, atrair a atenção deles e entrarem nos seus vídeos. Sim, a miniatura, a capa, o thumbnail, ela tem que ser referente ao seu vídeo. Não adianta você colocar um thumbnail lá de um negócio, de uma totalmente diferente, e o seu vídeo, quando a pessoa entrar, ele for de outra maneira. A pessoa não vai ficar no seu vídeo. Porque o que vale para o YouTube, para contabilizar o YouTube para a maquininha, tipo o robô do YouTube, é a quantidade de minutos que a pessoa vai assistir seus vídeos. Se a pessoa vai assistir seus vídeos 10 segundos e sair, o YouTube identifica que a pessoa não gostou do seu vídeo e ela saiu para outro vídeo. Não, gente, não. O que vai valer a pena é se a pessoa assistir o seu vídeo durante o período maior possível. Se o seu vídeo for 10 minutos e a pessoa assistir os 5 minutos, sim, o robô do YouTube vai identificar que a pessoa está gostando, sim, dos seus vídeos. E assim por diante, ele vai começar a divulgar os seus vídeos, vai começar a colocar os seus vídeos lá, ranquear os seus vídeos na plataforma, para que outras pessoas possam ver aquela miniatura do seu vídeo, e assim quicar no seu vídeo e entrar no seu vídeo, beleza? Não adianta. Você tem que fazer uma coisa junto à outra. Thumbnail, capa e assim por diante. Você tem que fazer. Por quê? Você tem que fazer. Porque para ficar uma coisa chamativa. É como se fosse a embalagem do seu produto. Certo? A embalagem do seu produto. O seu produto não pode ser falsificado, mas também a embalagem dele tem que ser referente ao seu produto. Se você tiver uma embalagem bonita, bacana, vai atrair clientes. Se você não tiver ali aquela apresentação do seu produto ali, aquela apresentação ruim, o cliente vai falar, poxa, o produto dele já é ruim por dentro. Então, fique comigo no vídeo, que eu vou te ensinar agora como você visualizar como está o andamento dos seus vídeos, passo a passo, como você visualizar no celular, se o seu canal, não somente um vídeo, você consegue ver como está o desempenho de um vídeo, e também você consegue ver como está o desempenho todo do seu canal. nos últimos 60 minutos, nas últimas 10 horas e assim por diante. Beleza? Então, fique comigo no vídeo, que aqui você vai aprender de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meus amigos! Como está a arte falando, gente? Eu vou mostrar para você no celular como você visualizar aí como está o desempenho do seu canal, certo? Você vai saber aqui agora como o seu canal está em desempenho, em ranking aí no canal, na plataforma do YouTube, beleza? Então, você vai entrar no seu canal do YouTube normalmente, você vai estar aqui visualizando o seu canal, certo? Primeiramente, quando você entrar no seu YouTube, ele vai entrar aqui, ó. Beleza? Você vai entrar na sua fotinha ali e você vai clicar no seu canal. Quando você entrar no seu canal, ele vai entrar nessa parte aqui, ó. Certo? E aqui está os seus vídeos e tal, as visualizações dos seus vídeos, dos seus últimos vídeos e tal, os seus shorts, né? Que é os vídeos curtos que você joga na sua rede social e assim por diante, beleza? No seu YouTube. Beleza, pessoal. Visualizando isso aqui, você vai retornar, beleza? Você vai entrar aqui no seu fotinho de novo aqui. YouTube Studio. Entra no seu YouTube Studio. Quando você entrar no seu YouTube Studio, vai somar ali, ali em cima vai ter a quantidade de inscritos que você tem e analítica, né? Tempo de exibição nos últimos 28 dias, beleza? Atraso de um dia na receita estimada. Aqui tem as horas, aqui tem as visualizações nos últimos 28 dias e aqui tem a alteração no número de inscritos nos últimos 28 dias. E a sua receita nos últimos 28 dias, certo? Não é a sua receita total, é a receita nos últimos 28 dias. Se você tem um canal que foi monetizado menos de 28 dias, sim, aí estará a sua receita total. Mas se o seu canal já tem mais de 28 dias que foi monetizado, ali vai estar somente a receita dos últimos 28 dias. Você vai aqui em ver mais, beleza? Você vai aqui, se você quer saber a quantidade de visualizações que o seu canal está tendo, você vai clicar sobre essa primeira parte aqui, ó. Aqui está nos últimos 28 dias. Estou tendo nos últimos 28 dias 16.424 visualizações. Está 7.950 a mais do período anterior. Está 94% a mais do período anterior. Aqui você, na parte de cima que está 28 dias, você pode colocar 7 dias. Em 7 dias, eu estou tendo 3.014 visualizações. Está 473 visualizações a mais do período anterior. E a mais 19% do período anterior em porcentagem, beleza? Agora eu vou ver aqui em 48 horas. Em 48 horas, eu estou com 560 visualizações. Nas últimas 48 horas, eu estou com 560 visualizações no meu canal. Beleza, meus amigos? É isso aqui que eu quero te mostrar. Agora vamos ver aqui, nos últimos 60 minutos, quantas visualizações as pessoas entraram nos seus últimos 60 minutos. Na última hora aí, de agora atrás, última hora. Eu estou hoje com 18 visualizações na minha última hora. Tem dias que eu visualizo isso aqui, eu estou com 50, 200, 500, 600, 100, 50, 1, 2, 3, 4, 8, 20, 80, 90. Então, gente, isso aqui custa muito. Por que custa muito? Porque essas visualizações aqui, nos seus últimos 60 minutos, você está sabendo se o seu canal está tendo visualizações ou não. isso aqui significa visualizações em questão de tempo maior. Exemplo, de tempo menor, na verdade, né, gente? Se a pessoa visualizou os seus vídeos em apenas uma hora atrás, apenas uma hora atrás, nós vamos saber aqui se o seu canal está tendo visualizações visualizações ou não. Beleza, meus amigos? Agora vamos retornar aqui, gente. E estamos aqui agora em visualizações. Aqui está, abaixo, os seus vídeos mais ranqueados, os seus vídeos mais assistidos. Exemplo, em 48 horas, tem o erro E14 da 8V livre, com 139 visualizações. Nas últimas 48 horas, tem o meu vídeo 115 visualizações, né? O contrato da 8V chegou ao fim. E como converter qualquer aplicativo em APK, 107 visualizações. Cartão de acesso compatível, 27 visualizações. E como ocultar aplicativos no seu celular, né? 26 visualizações. Se você clicar em cima disso aqui, você vai conseguir ver todos os vídeos que estão sendo mais ranqueados, mais vistos em 48 horas. Ah, Edson, eu quero ver em 60 minutos. Como que eu faço? Você vai em cima, muda também em cima, e aqui você vê a quantidade de visualizações que você teve nos seus últimos 60 minutos, nos seus vídeos. qual o seu vídeo que você teve mais visualizações? Qual? Então, aqui você vai saber e vai ter certeza, você vai analisar qual o seu vídeo que está tendo mais visualizações aí nos seus últimos 60 minutos. Para que você possa mudar, melhorar isso aí, beleza? Se você tem alguma coisa de errado nos seus vídeos, comece a fazer vídeos referentes a esses aí que estão com mais visualizações. Que assim, você vai ranquear o seu canal e vai melhorar as visualizações do seu canal. Agora, Edson, eu quero saber como que os meus usuários, como que os meus visitantes do meu canal estão interagindo com meus vídeos. Como, Edson? Como? Como que você vai saber? O YouTube, gente, ele determina o tempo que você vai ver os seus vídeos. Se você entra em um vídeo e fica 10 segundos, é porque você não gostou do vídeo. Infelizmente, é essa questão. se você entrou em um vídeo e ficou ali uma hora, se o vídeo é uma hora, se ficou uma hora, se o vídeo é 10 minutos, se ficou 5 minutos, 8 minutos, o YouTube, ele vai identificar como você está gostando daquele conteúdo e vai ranquear aquele conteúdo para outras pessoas e vai distribuir aquele conteúdo seu para outras pessoas como que você, como que as outras pessoas estão gostando dos seus conteúdos. Ó, inscritos, nos últimos 28 dias. Agora, gente, eu vou entrar no inscritos aqui e vou ver quantos inscritos que eu tive nos últimos 7 dias. aqui está. Eu estou com 14 inscritos a mais dos meus últimos 7 dias. Mas eu estou perdendo. Por que eu estou perdendo, Edson? Eu estou com 18 inscritos a menos dos dias anteriores. Então, nesse mesmo período dos 7 dias, eu estou com 18 a menos. Eu teria que ter 18 a mais ou até mais. Mas, mesmo assim, eu estou ganhando. Por quê? Está só subindo. Estou com mais 14 inscritos. Essa é a questão. Eu não vou espraguejar, ficar bravo comigo mesmo, não. Por quê? Eu mesmo que faço as pessoas gostarem do meu conteúdo. Se as pessoas gostam do meu conteúdo, elas vão assistir o meu conteúdo, elas vão se inscrever. É isso que funciona. E eu estou com 14 inscritos a mais nos últimos 7 dias. Estou feliz podendo ganhar mais, né? Agora, gente, eu quero saber o seguinte. Eu vou retornar aqui de novo e vou ver se as pessoas que estão visualizando os meus vídeos, elas estão permanecendo nos meus vídeos. Eu vou saber aqui agora. Tempo de exibição em horas. Nos últimos 28 dias. Eu vou entrar nele, ó. Gente, nos últimos 28 dias, eu estou com 555,3 horas assistidas no meu canal. Menos 761 horas do período anterior. Esse mesmo período anterior, eu estou menos 761 horas. E 58% a menos, certo? Eu estou com 42% de ranking aí assistidos nos últimos 28 dias em horas. Edson, agora eu quero saber, Edson, menos, como que 7 dias, gente, em 7 dias, eu estou com 115 horas assistidas. Eu estou com mais 7,9%, 7,4% a mais desse mesmo período anterior. Entendeu? Então, o YouTube, ele faz um ranking ali de como você estaria, como você esteve antes e como você está agora. Então, eu estou melhorando. Nos meus últimos 7 dias, eu estou melhorando os meus vídeos e as pessoas estão assistindo mais tempo. Elas estão permanecendo mais tempo nos meus vídeos. Agora, eu vou ver aqui nas últimas 48 horas. Estou com 30 horas assistidas nas últimas 48 horas. Somando 48 horas, 30 horas, 48 horas, menos 30 horas, vamos ver menos 31 horas, né? Vamos dizer assim. Aqui está. Eu estou com 18 horas de diferença. Quase chegando a... Quase chegando aí as pessoas assistindo meus vídeos. O meu canal 24 horas, em 48 horas direto, dia e noite. Só que estou com 30 horas. Para mim chegar, para que o meu canal fosse assistido 24 horas dia e noite, né? Estaria com 48 horas. Mas eu estou com 30 horas, menos 18 horas, certo? Menos 18 horas que eu estou, no caso, para chegar a 48 horas. Está bom, não está ruim. Que em 48 horas as pessoas assistiram 30 horas dos meus vídeos, é sinal que elas assistiram 80% dos meus vídeos. Então, elas estão assistindo sim, elas estão permanecendo sim nos meus vídeos. É isso aí que vai ranquear o seu canal, pessoal. É isso aí que vai ranquear. Agora eu quero saber nos meus últimos 60 minutos. Tan, 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 tan. Olha agora. Agora que eu vou saber nos meus últimos 60 minutos quantos que as pessoas estão assistindo nos meus vídeos nos meus últimos 60 minutos. aqui eu vou instrar. Infelizmente, eles só assistiram 6 minutos dos meus vídeos nos últimos 60 minutos. Então, quer dizer que a pessoa não permaneceu muito tempo nos meus vídeos nos meus últimos 60 minutos. Então, os espectadores que assistiram nos meus vídeos na última uma hora que se passou, eles só assistiram 6 minutos. 6 minutos. É isso aí, meus amigos. 6 minutos eles assistiram somente dos meus vídeos. Então, vamos dizer assim que alguns entrou em 28 vídeos que eu vi como você comprovou comigo dentro de no total de 28 vídeos eles assistiram 6 minutos nesses 28 vídeos. Então, é ruim, é ruim, é ruim. Tem que melhorar, sim. Eu tenho que ver aonde que eu estou errando para fazer a diferença para melhorar para que os meus inscritos assistam os meus vídeos até o final. Beleza, meus amigos? Essa é uma análise do seu canal que você faça diariamente. Essa análise você tem que fazer ela diariamente para que você possa colocar conteúdos referentes aos seus conteúdos aos seus últimos conteúdos que estão ranqueando na plataforma e também ou melhorar algum outro conteúdo. Beleza, meus amigos? essa é a minha demonstração para você como você fazer a análise do seu canal pelo celular. Como fazer a análise do seu canal pelo celular. E se você assistiu esse vídeo até aqui na média de 18 minutos você vai deixar abaixo um comentário. Edson, eu assisti até esses 17 minutos. Deixe um comentário abaixo aí e se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Se isso for bom para você, pessoal, não deixe de se inscrever no canal que assim você vai estar ajudando o canal Edson Trabalho que suporte a trazer conteúdo bacana para você. Beleza? Então se você gostou dos meus vídeos se inscreve no canal gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um curtir nesse vídeo, dá um like nesse vídeo aí, dá um joinha nesse vídeo aí. Beleza? Quando você dá um joinha no vídeo, você está demonstrando para a plataforma que você está gostando dos meus vídeos. Beleza? E se você tem um canal e você reclama Edson, ou fulano, ou beltrano, meu canal não está tendo horas visualizadas. Faz o seguinte, pede as pessoas que são próximas a você que assistam os seus vídeos, fala para elas. Gente, se você assistiu o meu vídeo, deixa ali um comentário. Se você assistiu o meu vídeo, deixa ali um joinha. Para quê? Se o seu vídeo teve uma visualizações, ele vai ter um joinha. Se o seu vídeo teve 50 visualizações, ele vai ter 50 joinhas. Se o seu vídeo teve mil visualizações, ele vai ter mil joinhas. E assim, o seu canal, os seus vídeos vai ser ranqueado na plataforma. A plataforma vai entender que os seus conteúdos são bons e vai começar a divulgar eles. Beleza? E também peço as pessoas para deixar um comentário. Deixe um comentário também. Se uma pessoa assistiu o seu vídeo, ela vai perder mais dois segundos e vai deixar um comentário. Olá, o seu vídeo foi bom? Como foi? Eu gostei. Foi muito bom. Faça outro melhor. Faça outro dessa forma. Deixe um comentário para que a pessoa possa estar melhorando ou a pessoa possa estar continuando na qualidade dos vídeos dela. Beleza, meus amigos? É isso aí. Não perca tempo. Não perca tempo. Assista o vídeo da pessoa e deixe um comentário. Deixe um joinha que assim você vai ajudar a ranquear o canal dela para melhorar sim o desempenho dela no YouTube. Beleza, meus amigos? Então, se você assistiu esse vídeo até agora, deixe um comentário, deixe um joinha e vamos colocar esses canais, gente, que está pequeno aí para crescer. Vamos alavancar esses canais. Depende de nós. Depende de todos nós. Então, se você assistir um vídeo de canal pequeno, gente, esquece isso. Vamos ajudar os canais pequenos a crescer. Vamos ajudar os canais pequenos a se desenvolver mais, a ter mais visualizações, a ter mais joinhas. porque as pessoas estão aqui com um objetivo, sim, é porque gostam de fazer conteúdo para você, elas gostam de levar até você conteúdo bacana, mas também elas querem ver resultados, elas querem ver dinheiro, é dinheiro, gente, é dinheiro. Elas querem ver o dólar ali aumentando, é essa que é a questão da história. Elas querem ver ali os dólares subindo, 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 subindo. É essa a realidade. E se você assistir um vídeo, gente, você vai deixar a propaganda até o final. Por quê? Se você, na hora que o YouTube libera para você pular a propaganda, se você pula, a pessoa não vai ganhar o que ela deveria ganhar. É essa a questão. A pessoa não vai ganhar o que ela deveria ganhar. A pessoa vai ganhar, sim, a menos. Vai ganhar ali tantos centavos, aliás, até mesmo, até mesmo, menos de um centavo. vai se somar em mais de tantas visualizações para ranquear. Se você gostou do conteúdo da pessoa, se você quer ajudar a pessoa, gente, assiste ali as propagandas. Eu sei que a propaganda às vezes pode ser enjoada, mas sim, assiste a propaganda até o final, deixa a propaganda rolar. Quando a propaganda rolar até o final, você vai lá e tira. Pula. Beleza? Então vamos ficar combinados? Vamos ajudar esses canais aí a crescer? Vamos ajudar os canais a ranquear? Porque o que vai valer para o canal ganhar dinheiro, ganhar dólar, não é visualizações, e sim, é tempo de visualizações. Porque se o YouTube vê que você, que o canal da pessoa tem ali um vídeo de 10 minutos e ela vai fazer, e ela vai conseguir fazer o espectador assistir no mínimo 8 minutos, o conteúdo da pessoa é bom, é bom. Então se a pessoa assistir 8 minutos do vídeo da pessoa, o YouTube vai jogar propaganda no meio do vídeo dela. O YouTube vai entender que é um vídeo bom para jogar propaganda, para que possa se ganhar dinheiro. Então, não faça muitos vídeos de um minuto, de um minuto, dois minutos. Tenta fazer vídeos no mínimo 10 minutos, de 5 minutos para cima. Por quê? Se você fizer um vídeo de um minuto, um minuto e meio, no máximo uma propaganda, ou no máximo duas, que é um no começo, um no final. Beleza, meus amigos? Se você fizer vídeo acima de 5 minutos, vai ter aí 3 propagandas no meio desse vídeo. Se você fizer 10 minutos, vai ter aí 3, 4 propagandas. Beleza? Se você fizer vídeo de um minuto, se tiver propaganda, é uma propaganda, se tiver. Então, não caia na bobeira de fazer vídeos pequenininhos. Vídeos pequenos é bom, você fazer shorts. Isso aqui eu vou deixar em outros vídeos aqui, como você ganhar bastante inscritos com shorts. Depois que eu comecei a fazer shorts para o YouTube, eu comecei a alavancar mais nas visualizações e nos inscritos. Beleza? Então, shorts são vídeos pequenos de até 60 minutos e com o celular na vertical, não na horizontal. Os seus vídeos que você faz para postar, o seu celular tem que ser na horizontal. Para você fazer shorts, ele tem que ser na vertical. Beleza? Assim, você vai estar postando vídeos pequenos de até 60 minutos. Vídeos interessantes, vídeos que têm muito sucesso no YouTube, shorts, que têm muito sucesso no YouTube, são shorts de animais, de crianças e de animais. Então, gente, não esqueça, faça shorts para que você possa ganhar bastantes inscritos. Sim, vai ganhar bastantes inscritos e você vai somar em horas depois quando você postar o seu vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Então, não faça vídeos menos do que 5 minutos. Não faça vídeos menos do que 5 minutos. Essa é a minha dica para você para que você possa ganhar bastante money no seu canal. Beleza, meus amigos? E se você, se bastante pessoal fala com você, ô fulano, eu vi o seu vídeo, ô Betrano, eu vi o seu vídeo e você acha que isso acende um tapeado pelo YouTube? Sim, peça essa pessoa para deixar um comentário e para deixar um joinha. Todo vídeo que ela assistir, ela deixa um comentário e deixa um joinha. Nem que seja um olá, um oi amigo, vamos para frente, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Qualquer comentário, gente, isso é bem-vindo, beleza? Então, Edson Trabalho, suporte, ficando aqui para mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, não esqueça, e vamos colocar esses canais pequenos para bombar!